Mais uma tentativa de cruzamento do Boca 0x0 Muito bem, Luciano da casa, volta a falar, Luciano Vamos lá que vai ter duas alterações aqui no cruzeiro aqui, ó Mas vai lá, Alberto, o lance vai ser seu aí Muito bem, o lançamento é feito lá na frente, recupera de novo A equipe do Boca, a bola assombou pela ponta da esquerda Olha o ataque perigoso, corte é feito, voltou outra vez pelo Boca, dominou Atingiu, o chute para o gol, pode marcar o Cavani Atenção, vai entrando, atenção, a bola passa, gol, gol, gol Gol da equipe do Boca Júnior Cavani, com a categoria do lançamento, foi feito para ele Ele deu um toquinho na bola, matou para o fundo do gol, fazendo 1x0 1x0 quando eram decorridos 19 minutos, etapa complementar de jogo 1x0 para a equipe do Boca É, está escrito, né, Alberto? Tem 20 minutos que o cruzeiro voltou para o segundo tempo e assiste o Boca Júnior jogar Uma jogada tramada do lado direito O Cavani entrou fazendo o facão e saiu em condições de finalizar Não conseguiu acompanhar a defesa do Cruzeiro Muita categoria para abrir o placar, 1x0 1x0, vai vencendo, ué Agora, Luciano, pode falar, Luciano Estava escrito, eu tinha falado com o Samuel, tem que mexer agora O Boca gostou do jogo, a torcida estava empurrando, o Cruzeiro não tinha transição Estava escrito, nesse momento tinha duas mudanças para serem feitas Mas, infelizmente, o gol surgiu e atenção que o VAR está checando, Alberto Dá a impressão que ele está na mesma linha aí, né? Dá a impressão que está na mesma linha da defesa do Cruzeiro É, impressão de gol legal, né? Vamos ver, pelo menos aqui no replay mostrado aqui para a gente Parece situação legal do Cavani Está esperando aí É um segundo tempo, né, Alberto? Que praticamente as principais ações, se não todas, é por parte da equipe do Boca O Cruzeiro que perdeu a sua força ofensiva Que no primeiro tempo já não fez um bom primeiro tempo Mas que perdeu a força para esse segundo tempo E perdeu também o combate nesse segundo tempo E prova disso foi a liberdade que teve a equipe do Boca Juniors para abrir o placar A decisão foi para gol, né? Decisão agora para gol, também que estava... Alberto! Vai lá, Samuel E para mudar o jogo, o Seabra vem com o Lucas Silva na vaga de Barreal E Caio Jorge na vaga de Arthur Gomes Lucas Silva, Lucas Silva Camisa 16, não é isso? Isso, Alberto O outro é o... Caio Jorge Caio No lugar do Arthur Gomes Ele tem a numeração dele, né? 9 Mudou, né? 9, né? 19, perdão Na Sul-Americana Ele está com a 19 Tá saindo quem? Tá saindo o Arthur, né? Arthur Gomes, né? Arthur Gomes Não pode ser titular, não? Que beleza Prepara-se para atacar agora o Cruzeiro A bola domina Dominada na Sul-Intermediária 1x0 vai vencendo a equipe do Boca Juniors Bola dominada para a ponta Reacema o passe agora para a direita A ponta tentando o passe Recupera de novo Alto Cruzeiro tentando para a direita Bola espirrou Voltou para o comando Cabeçada agora para frente Mas está bem colocado a equipe do Boca No seu setor intermediário Dominada a bola Bola recuada agora na esquerda Vida para o back Domina Cai um jogador do Cruzeiro Pedindo socorro Sem a bola Vai lá Lá para a direita Abraço o Bruno Agora para a direita Abra de vínculo Que domina Recua de longa distância Para o goleiro Sai do gol O goleiro vai batendo Na esquerda da Sul-Intermediária Virando o jogo agora Para o Medel Medel domina Tenta o passe lá na frente Bola voltou ainda para ele Agora vai sair a linha de fundo Apenas tiro de meta por aí Não chegou o Cruzeiro aí Em Samuel Verâncio Parando aqui o vídeo Para mostrar para vocês As cotações na PIX Brasil Para esse próximo jogo do Cruzeiro Vamos aqui Em Brasil Campeonatos Brasileirão Série A Já está aqui esse duelo Contra a equipe do Vitória Vitória do Cruzeiro Pagando 2.37 A cada real apostado Boa cotação aqui Para esse duelo Então se o Cruzeiro vencer Apostar aqui para ele Ah 100 reais Cruzeiro vencendo Voltaria 237 Lembrando que aqui na PIX Brasil Você pode começar Mesmo com valores baixos Então você pode apostar ali Por exemplo 5 reais 10, 15 Você ainda tem Ainda 200% de bônus No seu primeiro depósito Em até 500 reais Então ótima opção E ainda Você pode começar Com um bônus De 20 reais Bem simples Clica aqui no link Que vai estar aqui embaixo Na descrição Que aí você pode começar E ver todas essas opções Então vamos apostar aqui 5 reais para o Cruzeiro vencer O Vitória é fora Voltando 11,85 Baita cotação Já finalizei aqui na aposta Para você começar O link vai estar aqui embaixo Então da PIX Brasil Beleza? Isso Tiro de meta Tentativa ali do Caio Jorge O Boca Chega a zaga Alivia Voltou para o Zezer Caiu Recebeu uma falta Ficou sentindo o jogador Da equipe do Boca Pedindo socorro Caiu Vai se levantando Ainda o seu camisa 19 E a bola E a bola sobrou Agora para a equipe do Cruzeiro O Arthur Apenas favorecendo A equipe do Cruzeiro No seu setor intermediário Quando escorregou O jogador do Cruzeiro Mas recebeu também Uma falta Falta que vai ser cobrada Já cobrada Pela Cruzeiro Sobrou para o Zezer A domina Da direita Da sua intermediária Vira o jogo Na ponta Recolhe o passe Agora para a direita Outra vez Bola perdida Pelo Cruzeiro Assistiu para a ponta O que está acontecendo Nesse segundo tempo Agora sobrou de novo Outra vez Para a equipe do Boca Bola dominada Recuada de novo Sobe pela ponta esquerda Vai avançando de novo Outra vez A equipe do Boca Está vencendo de 1 a 0 Pode haver um cruzamento Na grande área Toca de bola Tentando envolver o Cruzeiro Recuperou o Cruzeiro Sai jogando Na sua intermediária Abre o jogo Para o comando Vai estar chegando Outra vez A equipe celeste Bola dominada Recuada Bola Agora para Pereira Domina na esquerda Da sua intermediária Para Marlon Marlon vai avançando Vai caminhando Ainda o Marlon Com a bola Sobrou outra vez Para Pereira Que domina Dominou pela ponta esquerda Abre o jogo Na ponta canhota Entregando agora Para o Caio Tentou passar Voltou na de esquerda Bola recuada Volta para outra vez Recupera novamente A equipe do Boca Cai um jogador do Boca O ato está marcando A infração aí Falou É parece que está marcando A favor Do Boca Na primeira aparição Do Lucas Silva Ele fez a falta Para cima Do Medina Prepara-se para fazer A cobrança A equipe do Boca Júnior vencendo De 1 a 0 Já partimos agora Para 69 minutos E 34 segundos O placar está mudado Lobão Moreira 1 a 0 para o Boca KTO.com Na hora de apostar Se divertir De palpitar Acesse KTO.com Utilize o cupom Samuel E você terá 20% De bônus No valor do primeiro depósito KTO.com Medel fez a cobrança De falta Lançando na mente Agora para a ponta direita Vai tentar chegar Cavani para a ponta Recebe o passe É cercado Tentou passar Mas ela sai Para o lateral O lateral Que favorece De novo a equipe Do Cruzeiro No seu setor Intermediário Novamente Fala com você Armando Buru Roberto Se foi o Boca Ou se foi o time Do Cruzeiro O Cruzeiro Até que o primeiro tempo Conseguiu O 0 a 0 Estava bom demais Agora uma 0 Para a equipe do Boca Prepara-se para fazer A cobrança De infração No seu setor Intermediário Sem pressa nenhuma Para fazer a cobrança Já passamos De 25 minutos Errado 0 a 0 Lançamento É feito Para trás O Cruzeiro Pode tentar de qualquer Marinho no empate Mas até agora Não estou vendo Isso A bola sobe de novo Agora para trás Bola dominada Recuada Para a equipe do Boca Sobrou pela ponta esquerda E insistiu agora No ataque O Blanco O Blanco Lomira Vira o jogo Pela ponta canhota Vai voltar Outra vez O toque é feito Pela ponta esquerda Olha a avançada Merantiel Pela ponta Vai tratar no cruzamento Agora sai a lateral Tocada pelo Zé Arremesso manual Que favorece A equipe do Boca Junas Pela ponta esquerda O Zé está ainda Na cobertura Quando o Merantiel Vai na ponta esquerda O Zé que está indo Não está indo Ele Prepar-se para fazer A cobrança De novo A equipe do Boca Junas Pela ponta esquerda Lançamento pode ser feito Na grande área Lançamento é feito Recolhe outra vez Arredondo Tocando a bola Na esquerda Tentando agora Na ponta canhota Voltou para trás Sobra agora Pela Blanco O Blanco domina Ponta esquerda Merantiel Domina Cercado Vira o jogo Tenta a fita Consegue passar Tabelou bem Cruzeiro fica olhando Tentando a recuperação Agora recupera Voltou para trás Voltou para Pereira Pereira domina O passe é bom Percomando Virou o jogo Agora para direita Sobrou para Lunga Silva Recolhe o passe Para a ponta canhota Abre o jogo Para a ponta Para Marlon Marlon desceu Quem sabe agora Avançado Ele passou para o primeiro Passou para o segundo Boa jogada sensacional Lançou Agora para Pereira Cruzamento da grande área Bate na zaga Voltou Agora para Dias Tentou a cabeçada Lautaro Dias Volta para a zaga Agora Rolso Sobrou para o direito Agora Tocada a bola na direita Pelo lateral Da equipe de vínculo Mais atrás ainda Volta o jogo Para a apertação Agora Agora do Medel Medel domina Tentou o passe Recolhe Vai tentar passar Como quis Para o seu adversário Avança pelo comando Dominou Lançou para a ponta esquerda Abrindo o jogo Agora para Blanco Blanco domina Blanco acercado Tentou passar Recolhe Agora toca para trás Vira o jogo para trás Volando o jogo Dominando outra vez A equipe do Boca Tocando a bola Fica observando o Cruzeiro Cansou o Cruzeiro Essa que é a verdade Agora sobra para trás Bola dominada Tenta chegar a equipe Agora com Pereira Não consegue Corte feito O braço vamo para a ponta Recebe agora para a esquerda O Blanco O Blanco domina Lança agora pelo comando Tentou o passe para Medina Medina domina Mais atrás ainda Voltou outra vez para a zaga Bola dominada Recuada para o goleiro Romero Romero sai do gol Vai bater de perto da direita Sem pressa nenhuma Ninguém vai lá para coçá-lo Para chegar na bola Ele vai lançar o redondo Bateu agora de perto da direita Longa bola Agora Toque feito pelo comando Recebe Cavani Calcanhada Bora abrir o jogo para a direita Voltou para a ponta Olha o toque Na grande era Pingou Passou Ao gol A bola batendo atrás Não estou Ao perigo Ao chute do gol Uma bomba Defendeu Uma bola Sai para a linha de fundo Perde a chance De marcar o segundo gol A equipe do Boca Juniors Valor Alberto se me permite Como você gosta de falar Não cai por milagre A casa do Cruzeiro Pela segunda vez Grande jogada do Boca O Cavani finalizou na trave E depois o milagre Do Cássio Um milagre Escanteio para o Boca Escanteio para o Boca Para fazer a cobrança O Boca Juniors O Boca Juniors A cobrança Abateu a batendo a trave Cavani Já ultrapassando A casa dos 33 anos De idade Para fazer a cobrança Vai partir para a redonda Já autoriza o árbitro Já autorizou agora Foi mudado o time do Cruzeiro Lançamento vai ser feito Agora sim faz menção de cruzar Não cruzou Voltou Vai partir para a bola O jogador da equipe do Boca Juniors De novo O jogador do Cruzeiro Fica observando Lançamento vai ser feito Na grande área A briga lá na grande área O toque de bola vai ser feito Olha está reclamando Que o Pereira está perto da bola Não está longe aí da bola Os caras querem passar o tempo realmente Vai partir para a bola Expectativa da cobrança Pela ponta que já tem mais de dois minutos Para a cobrança Bateu agora curtinho Lá para a ponta esquerda A de vínculo dominou Cruzou para a grande área Pegou Passou A vasta zaga A bola vai sair na linha de fundo Escanteio por aí É o Caio Jorge foi tirar para a frente Pichotada Escanteio novamente para o Boca O Caio Jorge tem que ficar lá na frente Para tentar pegar uma bola Não fica na zaga Para passe para a ponta direita Para fazer a cobrança De escanteio A equipe Outra vez da equipe do Boca Pela ponta direita Lançamento vai ser feito Na grande área 1 a 0 Gol de Cavani Já passamos em 77 minutos Etapa complementar de jogo Lançamento vai ser feito Autoriza o árbitro Vai partir para a bola Agora pelo alto Passou pela boca do gol Resvala a zaga Voltou Ao chute para o gol Bateu na zaga Fica para o Cruzeiro Domina Tenta sair jogando Na sua intermediária Bola jogada agora na frente Volta o jogo para a ponta canhota Bola recuada De novo agora na sua intermediária Recebe o passe agora para a direita Outra vez da equipe do Cruzeiro Bola jogada para trás Dominando Insistindo no seu setor intermediário Bola pela direita Recebe o passe Avançado agora Cruzeiro para a direita Lentamente agora com o Zé Zé domina Mais atrás ainda para o João João domina O seu setor intermediário Entregou para o Wallace Recuada redonda Avança para a ponta canhota Vai tratar o passe Abre o jogo para a ponta canhota Insistindo o Cruzeiro Uma marcação cerrada Da equipe do Boca Juniors Abraçar a lateral Arremessa Para a equipe do Boca O Boca mexeu O 8 Fernandes Deixou o campo de jogo Para a entrada do camisa Número 30 O Belmonte Belmonte com a 30 No lugar do 8 Fernandes 30 para Belmonte Portanto A bola baseada Na retaguarda Bola jogada para frente Com o Medel Recupera o Cruzeiro Tenta ser jogando Fica para a equipe do Boca Outra vez Recuperou Insistiu o Cruzeiro Tentou retomada Não conseguiu Bola tocada para trás Dominando a bola Outra vez tocando Agora na esquerda Da suíta Medeira Soba na esquerda Agora para Blanco Blanco domina Ataca para a ponta esquerda 33 minutos Etapa complementar de jogo Avança de novo Mas a bola recuada De novo O placar É de 1 a 0 Para a equipe do Boca Ideal proteção veicular A proteção veicular Que eu confio Você pode confiar Acesse Idealpv.com.br Bola recuada Agora para o goleiro Da equipe do Boca Romero Romero vai lançar Na bola à frente Vai bater de perto Direita Bateu Bateu forte Bola longa Cumprida Vai sair a bola Para a linha lateral Arremesso que favorece O Cruzeiro Na ação intermediária Prepara Se humilha Para fazer O goleiro Tem muito tempo Ainda Para tentar O gol de empate Seria sensacional Gente Agora vai Saber de novo Outra vez Para a retaguarda Celeste Bola dominada No seu setor Sobrou na esquerda Agora para o João Domina para a Marlon Para a ponta Mas não abriu o jogo Na ponta Tentou agora Outra vez Do toque É feito Do Dias De calcanhar Boa jogada Lançamento Para ser feita A grande era Dominou Está para a ponta Lá vai A equipe Celeste Vai tentar Passar Pena trono E mandou Para o escanteio Acorda o Jorge Quase Toca na bola Bateu forte O goleiro Mandou para o escanteio Olha isso Olha o Venâncio Pois é Foi o escanteio Mas o árbitro Não marcou não Ele está cego Esse venezuelano E boa jogada Do Caio Jorge Cruzeiro vem Em busca do empate Alberto Não marcou O escanteio O goleiro Não foi na bola Não Eu que errei Sei lá Foi sim o escanteio Viu Alberto Que coisa né Até isso Até isso Seu juiz Impressionante Agora Tem que reclamar Onde né Para passe longa Bola Bola Agora pelo comando Insistiu Outra vez Outra vez Valdo Cruzeiro Tentou para a ponta Insistiu Outra vez Agora o Jorge Dominou Tentou passar Mas chutou Pregou Uma bomba Defendeu o goleiro Quase quase Chegou Outra vez A equipe do Cruzeiro A bola Sobra para trás Pode haver O gol de empate O Cruzeiro Só ir para frente Insistiu Bola para a direita Voltou para a ponta Raquel e o passe Insistiu Ganha a lateral A equipe do Cruzeiro Para a direita Olha lá Agora falta Disputa da bola Para fazer a cobrança Fica com a bola O jogador Opa Agora empurrou Bateu no bandeira Prepara-se o Willian Fica bravo Porque ficou com a bola O jogador da equipe Do Boca Juniors A falta O lateral Vai ser cobrado Para a direita Prepara-se o Willian Já cobrou Laçou para trás Virando o jogo Agora no meio Tenta o passe Agora pelo Wallace O Wallace domina Vai tentando o passe Na ponta esquerda Prefere recuar Recua Voltou para o comando Toque é feito Insistiu de novo Outra vez Bola recuperada Na hora H Agora pela zaga Senesia Vai sair a lateral Arremesso que favorece O Boca pela ponta esquerda Adianta-se a equipe do Boca Para fazer a cobrança O tempo vai passando Oitenta minutos Mais cinquenta e quatro segundos É tapa